Eu nunca vi a minha cidade, mas porque eu não tenho o que fazer Você é o sol da minha vida, você é o frio, você é o lugar E tudo que eu digo é isso, eu lembro Vou cantar agora com você, e quando eu vou te esmagar Tchau, Diego! Tchau!